Uuuuh! Ouuuh! Eita! Que da hora! Olha aí! Em comemoração a nove anos de Five Nights at Freddy's 3, o pessoal juntou... Friday Night in Freddy's? Acho que é isso? Ou... Five Nights in Funkin', alguma coisa assim? Acho que é Five Nights in Funkin'. E a galera decidiu fazer um mod muito, muito do doido, envolvendo, né, o espigre de tapo. Olha que da hora! Olha que da hora! Que bonitinho! Tá, vamos ver isso aqui então. E antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perder nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Ah, e tem White Town aqui! Ai, meu Deus do céu! Tem White Town. Mas vamos lá! Killer Attraction versus Phantom Freddy, versus Phantom Mangle, e versus Springtrap. Bora! Vamos ver qual que é dessa parada doida aqui. Ih, vai ser desses. Ai, vai ser desses. Oi! Tchau! 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 Tchau. 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 Muito doido. Muito doido, muito da hora. Muito da hora, muito da hora mesmo. Pô, muito massa. Tum, 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 tum. Agora vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos se ajeitar, porque o bagulho é louco. Cursed Instinct. Vambora. Então vocês viram que é esse tipo de mod que as coisas vão mudando, né? Que da hora, velho. Olha aí. Vixi. Vambora. Tchau. 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 Vamos lá! Caramba, que da hora, velho! Que da hora! Mas ainda não acabou. Caramba, mas é muito da hora, vai. Vamos concordar aqui, vamos convir que o bagulho é doido. O bagulho é doido, aí só faltava vir alguma coisa agora. Ok. Acabou a música já. Mas é muito legal, muito legal, muito legal. Aqui, mano, é easy. Agora, Savage! Versus Homem por Trás do Ruim. Ele mesmo, olha aí. Olha! Ih, rapaz! Tchau! 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 Uuuuh! Ouuuh! Eita! Que da hora! Meu Deus! Ai que doido! Eita! 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 É meio apagado, não dá para ver as vezes. Música Tá doido, velho? Ah, peraí. O ruim mesmo? Caraca, velho. Da hora, da hora. Tem mais alguma coisa? Sei, né? Tá, foi isso. Cara, que monte de legal, velho. Ainda é só uma demo, né? Ainda vão fazer muita coisa, vão alterar bastante coisa. Que legal, cara. Tá, agora eu vou ver o Itaun, né? Que é um youtuber grande espanhol. Meu Deus do céu. Meu Deus, cinco minutos. Vamos embora. Música Tão simples. Música Ai, meu Deus. Música Meu Deus, ele vira roxo. Que trago. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bye! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ai, vou te contar a coisa. E aí? Tem mais alguma coisa pra acontecer? É que tá tocando a música ainda, né? Tem mais um tempinho, eu acho. Ou bugou? Não, não bugou. Ufa! Ai, vou te contar a coisa. Ai, ai. Saudades desses moldes pequenininhos, né? Esses moldes pequenininhos bons, né? Muito da hora, véi. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Isso é... É Friday Night in Freddy's. Ou é Friday... Five Nights in Funkin'. Não sei, mas é uma homenagem do FNAF, né? Do Friday Night Funkin' no FNAF 3. Muito da hora o mod. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, inscreva no canal. Ative o sino. Vocês não perderam nada gostando aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoal. Eu me despedi de vocês. E até a próxima.